Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno da Montanha, missionário. Hoje eu queria mostrar para vocês um pé de uvas. Essa aqui é uma barreira que eu fiz. Tem duas uvas. Aquela é uma uva de mesa, uma uva de comer de cacho. E essa uva aqui é chamada uva Pinot Noir. Ou seja, é uma uva que eles usam para fazer champanhe, fazer vinho, dá para fazer suco, enfim. Eu ganhei de um amigo. E eu plantei ela no Sistema do Anjo, eu fiz um vídeo há uns tempos atrás. E ela está crescendo bonita. Chegou até o fim da espaldeira. Ano que vem provavelmente ela vai entrar em produção. E eu tive muito trabalho para plantar uvas aqui. Não foi fácil. Há muitos anos eu tento plantar uvas. Eu tentei enxertar umas 20 vezes uma outra barreira ali, que era um cavalo, né? Ou seja, uma uva que ela não dá uvas, né? Ela só dá folhas. E daí você enxerta um pedaço dessas que são produtivas, né? Pega um pedacinho do galho dela aqui e coloca no galho daquela outra ali, ó. No caso é essa aqui, ó. Você vê que a folha é diferente. Ó. A folha dessa aqui tem essa repartiçãozinha aqui do lado, né? Essa aqui. E aquela lá não tem. E agora, vamos ver. Vamos ver o desenvolvimento, como é que vai ficar. Espero que desenvolva bem. Vocês estão vendo aqui uma coisa curiosa também. Que são essas espumas, né? Aqui, na verdade, é uma manta acrílica. Essas que compram em papelaria para forrar ursinho de pelúcia. Serve para poder não subir formiga aqui, né? Não cortar. E esse vazinho, para proteger de roçadeira. E protege até um pouco de formiga também. Então, é isso. Quem quiser plantar uvas, proteger de formiga. Adubação a gente faz ali, né? Com esterco. Tudo orgânico aqui, né? Não foi colocado nada artificial. O desenvolvimento é um pouco mais lento, né? Dependendo da situação. Aqui era uma terra ruim, terra de barranco. Então, o desenvolvimento dela, eu acho que está indo até muito bem. Porque eu tentei muitos anos aqui. Foi difícil. E essa aqui veio bem. Está crescendo. Ela está com vigor bonito, ó. Já logo, logo chega a época de secar, né? Ela seca tudo. É natural. Aí depois, né? Que passar o inverno. Porque aqui tem muito gelo, muito geada. Ela brota de novo. Aí a gente faz a poda, né? Do inverno, ela vem bonita. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ir gravando mais vídeos até ela frutificar. Quando ela frutificar, eu vou mostrar os frutos dela para vocês. Fiquem na paz. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.